Agora vai começar. Então prestem atenção na sua respiração. Observem como vocês estão se sentindo. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Como você se sente aqui e agora? Quais são os elementos mais importantes que foram trabalhados na tarde de hoje e que fazem sentido para você nesse momento? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Nós, na astrologia ocidental, vamos entrar num ano de Saturno. Isso é lá para o dia 20 de março. Mas como a gente já está em 2024, num ano 8, um ano da justiça, do equilíbrio, da verdade, da essência, Saturno, o pai cobrador, que é o planeta que rege o ano de 2024, o ano astrológico, que começa no dia 20, 21 de março deste ano e termina no dia 19, 20 de março do ano que vem. Ele vai perguntar, você vai fazer isso? Ah, tá. Você tem prontidão para? Você já estudou para? Você sabe quais são os caminhos a serem seguidos? Você está com o passaporte válido? Está tudo pronto para você poder realizar o que você precisa? Este é um ano que nós vamos vivenciar. E as entidades que vão tomar conta, a partir deste ano, da nossa evolução, são os guardiões, Exus e Pombagiras. Para que nós possamos ficar naquilo que é, é. O que não é, não será mais. Então nós vamos ver coisas das nossas existências, vidas, simplesmente desaparecerem. Porque não fazem mais parte do nosso processo, do nosso caminho, da nossa evolução. Até ontem estava de um jeito, a partir deste momento mudou completamente a forma, a fórmula e o caminho. Inspira. Pausa. Expira. Pausa. E volta a inspirar. Se eu vim aqui para ser, o que eu vim ser? Como eu estou sendo? Como eu sou? E o que eu estou que impede de eu ser aqui agora? Inspira. Pausa. Expira. Expira. Pausa. E volta a inspirar. Inspira. Pausa. Expira. Pausa. E volta a inspirar. Inspira. As vezes nós queremos coisas que não nos dizem respeito. E nós criamos entraves para a nossa evolução, para o nosso caminhar, para o fluir do natural na nossa existência. Inspira. Inspira. Pausa. Expira. Volta a inspirar. Quanto mais no fluir. Quanto mais no fluir, no deixar o rio correr, nós estivermos, mais fluidez na vida nós teremos. Inspira. Inspira. Pequena pausa. Pequena pausa. e volta a inspirar. E volta a inspirar. Eu sou. A essência que habita o meu ser. Eu estou. Eu estou. As múltiplas personalidades e máscaras e posições que eu posso estar enquanto atuo. Psicólogo. Filho. Namorado. Irmão. Tutor. Terapeuta. Professor. São as pessoas. As máscaras que nós vestimos para destravar as verdadeiras habilidades que habitam a verdadeira essência. Cada um pensando naquilo que está e naquilo que de verdade é. Inspirando. Expirando. Pequena pausa entre o inspirar e o expirar. Pequena pausa entre o expirar e o inspirar. E volta a inspirar. Observa como você está se sentindo aqui agora. Presta atenção em você nesse momento. Devagar vai abrindo os olhos e voltando por aqui agora. Se perceba no seu ritmo e no seu tempo. Vai se sentindo, se centrando, se trazendo de volta. Só se observando. Nada mais vai acontecer. Nada mais vai acontecer. Mais vai acontecer. Deixa eu ver. Se inscreva. Vamos lá. Vamos lá.